Nossa última etapa, neste segundo dia, visitando as áreas das Ixentes aqui em Pernambuco, é em Gravatar. Aqui é o rio Pojuca, que passa aqui em Gravatar, nesta área periférica. Veja a correnteza do rio, que devastação fez aqui. Arrancou árvores, pegou casas ali, destruiu algumas casas e levou toda a sujeira do rio para cá. Isso aqui estava praticamente seco. E olha, por outro lado, provocou a euforia aqui dessa garotada, que há muito tempo eles não tomavam banho no rio Ipojuca e agora está fazendo o lazer e a diversão deles. Está bom o banho aí ou não? Mas vocês, estou vendo que a água está muito suja. Estava pior? Estava. Estava cheio de paz, a gente estava tomando banho assim mesmo. E vocês não tem medo de pegar uma doença aqui, Gonçalo? A gente é só uma doença. Fica doente os ricos, os povos ficam doentes não, a gente está contaminado já. Alguém de vocês, vocês moram aqui? Alguma casa foi atingida aqui? Pelanches? Tudo aí foi atingido? Foi. E vocês chegaram a ficar em algum abrigo ou estão aí mesmo? Não, não. Só o povo dali está na casa ali em cima. Casa de parentes? É. Então vamos mergulhar para a gente ver. Como é que mergulha aí no rio? Bora lá, para o grupo, para o grupo. Um, dois. Ei! E aí, vocês vão matar os outros! Vai! Vai, Bruno! Vai! Vai, Bruno! Vai! Vai, Bruno! Vai! Vai, Bruno! Encerra!